Olá, meu nome é Alexandre Deschamps-Schmidt, sou doutorando no Programa de Pós-Graduação em Ecologia da Universidade Federal de Santa Catarina. O meu projeto de pesquisa é o objetivo avaliar os impactos do javali, uma espécie exótica invasora, sobre o solo e vegetação, bem como buscar estratégias para a restauração de áreas degradadas em campos naturais, no Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina, sul do Brasil. Os campos de altitude são ambientes únicos que apresentam uma elevada biodiversidade e desempenham importantes funções e serviços ecossistêmicos. Através do Programa Bolsas Fumbio Conservando o Futuro e com apoio do Instituto Humanize, será possível avaliar os impactos provocados por javalis e principalmente buscar estratégias para a restauração das áreas degradadas, contribuindo de forma prática e teórica na construção do conhecimento e na conservação da biodiversidade.